Pôs pessoal daqui fala uma das 2007 e hoje vamos jogar mais mini ninjas e eu sei que eu disse que ia haver um vídeo de earthbound mas aquele vídeo que eu tentei fazer o vídeo estava horrível porque eu não consegui encontrar a escada do policial não conseguia fazer nenhum progresso na história e como eu quero fazer alguma coisa ainda para o canal hoje mas vale continuar esta série, esta nossa aventurinha e como eu adoro este jogo mais vale continuar a fazer isto e hoje nos mini ninjas, Hero e seus amigos estão a tentar infiltrar-se na paz do mau Morre! Ok, 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 vocês são idiota, é idiota, é idiota, é idiota, é idiota, é idiota, é idiota, ok, vocês mais eu vou ter mesmo de usar isto, vou ter mesmo de usar isto, oh meu Deus! Ok! Ok, venha lá, vem cá, 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 vem cá que eu quero subir de nível, por isso ainda bem que vocês estão aqui para me ajudar a subir de nível e isto é mesmo, é mesmo estranho. Tá, olha ali esta coisinha, vamos apanhar isto... podes parar de me disparar por favor? podes parar de me disparar por favor? podes parar de me disparar estas flechas estúpidas contra mim por favor? é só um pedido, pequeno, não me pedi muito, depois não... Ok, o que é que foi aquilo? é claro! Vem cá! Au! Vem cá! Vem cá! Para com isso! Toma! Ok! Próximo! Ok! Próximo! Agora sim! Agora a minha parte favorita do jogo! Oh! Espera aí! Espera aí! Que temos aqui que tratar de um assunto! Pronto! Já está! Tá! Agora vamos! Uhul! Entrar na base! Oh yeah! Tu 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 tu! Pfff! 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 Mais alguma coisa por ali... não... Tá! Eu não devia ter feito isto! Ok! Assim que eu me livrar destes, tenho de estar ir para o teto! Isto é capaz de me ajudar! Nem pensem! Sounde aqui! Sounde aqui! Ok! Vou tentar ir para o teto assim que acabar com isto e tenho de beber outra pressão! Desculpa! Eu tentei guardar estas poções para os bosses, mas eu preciso mesmo de usá-las. Agora o jogo começa a ficar mais difícil. Agora que estamos em níveis mais avançados, o jogo começa a ficar bem mais difícil. Pronto. Tá, matei-os. Ah, não, não, nem penses. É que nem penses. Ok, atira, vai lá, atira uma destas coisas contra mim. Agora o gato? Então! Ah, estúpida espada, colar, 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 que a espada demorou a atacar e tal, mas... Vem cá, vem! Vem! Atira! Hum! Pronto, agora morre! Agora morre! Haha! Fiz-te atirar, fiz-te atirar! E que que tentaste? Ok... Agora vamos tentar infiltrar-nos mesmo, da maneira que já era suposto estarmos a fazer este tempo todo. E vamos para o teto! Espera! Espera! Opa! Não! Opa! Exato! Por aqui! Por aqui! Por aqui! Por aqui! Será que há mais aí amigos por aqui? Espero que não! Espero que não haja mais nada para fazer! Para ver! Opa! Não! Opa! Ok! Yay! Esta é uma das minhas partes favoritas no jogo! Infiltrar em bases por cima dos tetos! Sei que não parece assim tão interessante, mas eu acho que é mesmo fixe! Porque é como se eu estivesse mesmo a ser um ninja! Estou em cima dos tetos a tentar infiltrar todo o sneak e entrar nas bases dos maus e eu caí! Eu sou horrível nisto! Peço muita desculpa! É por aqui! Tá! Oh não! Este é aquele sítio não é? Ok vai! Isto é um sítio daqueles! Opa! Opa! Checkpoint ativado! Ok! Agora! Eu já sei o que fazer! Para cima do checkpoint! Não! Para cima! Para cima! O checkpoint! Vai para cima da casinha! Isso! E agora! Ok! Não dá! Esquece! Esquece! Não dá! Então! Já agora vou... Vou lá um oyster mushroom! Eles tinham um oyster mushroom aqui simplesmente! Tá! Opa! 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 Para onde é que eu vou então! Opa! Opa! Saiu do sneak! Saiu do modo sneak! Bolas! Ok! Já está! Já está! Já está! É! Animaizinhos! Uhuuu! Bombas! Oh yeah! Bomba de fun! Pessoal! Querem ouvir uma piada? O que é que a bomba disse à bomba? Bum! Perceberam? Perceberam? Ok! Ok! Ah! Não! Mudei para a suzuca sem querer! Ok! Calma saber! Ela também é boa! Vai! Morre! Taco forte! Strong attack! Não! Ok! Hero! Vai lá! Tu és o mais forte! Tu és o mais forte! Vai Hero! Vai! Ok! Porquê que estes tipos estão sempre a tentar matar? Eles sabem que vão morrer se o fizerem! Mas estão sempre a tentar! Eu admiro isso! Porque eles não desistem! Ok! Opa! São determinados eles! Jitsu statue! Ficha! Jizu! É! Uma estátua Jizu! Tá! Oh! Pessoal! Ei! Vocês querem, querem meter-se comigo! Querem! Querem mesmo meter-se comigo! Acham mesmo que isso vai funcionar! Ai! Admiro-vos! Opa! Ok! Vamos libertar os sapos! Tantos sapos e um coelho! Ai ai! Tipo 7 sapos e um coelho! E um único coelho! Uau! Para onde é que temos de ir? Seta! Por aqui! Ah! Ok! Então nem sequer é preciso ir pelos tetos então! Oh yeah! Oh yeah! Vamos por aqui! Vamos por aqui! Vamos por aqui! O que mais é que... Olá! Eu não devia ter usado a especial em só um! Agora sim acuso! Oh! 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 Hey! Oh! Ah não, 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 não! Ninguém escapa! Ninguém foge do Hero! Ah! De mim! De mim! De mim! Ah! Agora sim! Ok! Ok! Ali é um checkpoint! Tá! Fixo! E aí! Tenho mais stamina! Agora posso correr mais... Mais sprint! Ok! Ok! Um... homem! E aí! Ah! E aí! E aí! É um gigante! Eu estou... O que é que eu faço? Eu não tenho especial Futo, vou precisar de ti agora mesmo Tá Olá! Oh yes! Morram todos! Ok, o futo por acaso é mesmo fixe Vai lá, vai! Eu sou gordo Mas eu sou muito forte Por acaso, quanto mais gordo, mais forte Acho que posso saber Vai! 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 Opa! Oh, nem pensas Nem pensas Vocês se acham que me podem derrotar o futo? O ninja gordo? Acham que podem derrotar o gordo man? Eu tenho uma masca e tudo, eu sou um super herói Ok, onde é que está aquele gigante? Está ali mesmo Vamos lá, gigantesco! Não podes fazer nada! Espaço! Toma lá! Toma lá, mais espaço! Opa! Mais uma vez! Mais uma vez! Oh! Ok, pronto E aí, acho que pode escapar por te esconder atrás do teu amiguinho, é? Olha um urso, outra vez Eles são sempre ursos Oh, coitado da galinha Tu ias de ser transformado num daquelas... Ah, isto não é uma galinha! Ops! Desculpa! Qual que maneira? Eu vou por aqui Não dá para abrir? Não, não dá Tá Então pera, por onde é que eu tenho de ir? Hero Não dá para o hero Vamos ao seta mágica Por onde é que eu tenho de ir? Tenho de ir por aqui, claramente Mas tipo, isto está... Ah! Oh, não Ahm... Fulta, preciso de ir outra vez Vamos Vamos lá Vamos lá Pronto, ok, este morreu Agora vou-te matar a ti Vou-te matar a ti Vou-te matar a ti Vou-te matar Vou-te matar Vou-me matar Vou-me matar Eu sou o assassino Ok, então É suposto eu ir Ok Como é que é suposto eu chegar? Ah! Agora sim É que temos de usar estas técnicas As técnicas de ninja E um, dois, três E tal como aprenderam Vai lá Oh, não Oi, pessoal Eu vou-te pôr Eu vou-te pôr connosco Vem, vai lá grandão Junta-te-te à festa Melhor festa do mundo Aqui, ó Ah, não te queres juntar? Ok Que mal Que triste Estou a saber Se não te queres juntar também Eu mato-te Eu mato-te Olha outra vez Olha o outro Eu vou-me vingar de vocês Vocês não se juntaram à minha festa super dunk À minha super festa Vocês não se juntaram à melhor festa do mundo Vão pagar Ok, acho que já acabaram Vamos por aqui Vamos apanhar isto É claro que está Que está Claro Então Vamos por De cima Então Vamos por cima da porta Bora, vamos lá Só não sei como é que vamos fazer isso Espera aí Vamos por aqui Vamos por aqui Isso Agora vamos aqui em cima Espera aí Por acaso temos de ir para onde? E temos de ir por cima da porta De alguma forma Não sei como é que fazemos então Ah, já sei Já sei Já sei Tá, esta não é assim tão difícil É só ir aqui Temos de escalar isto Não quero copyright Agora vamos por aqui Vamos por aqui E assim Pronto, já está Agora De alguma forma Se eu falhar este salto Ok, falhei o salto Bolas Vou ter de fazer isto e outra vez Eu acho que nem sequer devia ter feito aquilo Ok, vamos lá outra vez Vamos outra vez Vamos ver Eu agora tenho tanta stamina Que eu posso simplesmente correr Pelo castelo inteiro Fazer sprint pelo castelo inteiro E ainda ficar com alguma stamina Pelo menos Ok, agora vamos por aqui Desta vez eu vou pelo sítio certo Desta vez eu vou para onde o jogo Quero que ele vá Acho eu Estas coisas não vão cair Se eu tiverem se andarem aqui em cima delas Estas lanternas Não sei Os balões do São João Espera aí Vamos por aqui Pronto Agora Devemos poder fazer Ah, peraí Acho que mais Só para ter a certeza De que eu não caio Uhul Ah não Eles viram-me bolas Bom Tarde demais Agora vamos por aqui Ah é Vem cá Vem cá Vem cá Eu odeio os tipos Da lança Não Lanças Está a fugir Tu não és o grande Tu não és dos grandes Por que estás a fugir? Tu não devias fugir Muito mais Tu não és um covarde Ou será que é Tan 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 Olha Ursos Vixe Opa Agora vamos por aqui Não Fala Hero Sério Sério Hero Tá Vamos tentar outra vez Hero Por favor Isto não é Isto totalmente Isto não é a culpa minha É a culpa do Hero Claramente Ele não sabe ser um ninja Tentar outra vez Hero Ok Espera aí Claramente Não sou eu Que sou mal no jogo O Hero É que não sabe ser um ninja Fala Meu Deus Agora a sério Agora a sério Não consegui Finalmente Meu Deus Demorou Ok Pronto É que eu tendi Desta vez Hero Agora não podes cair Se não Ok Vixe Consegui Olha aquele tipo Meu Será que ele me consegue ver? Não consegue Acho eu E eu não quero que agora Que ninguém me veja Se não Aceita Por aqui Tá Desculpem outra vez Pelo som Já pedi desculpem Muitas vezes Por causa disto Mas pronto Vou fugir Porque eu não quero Agora lutar Neste momento Eu só quero Sair daqui Eu devia ter estado Em modo sneaky Este tempo todo O que é que eu fui fazer? Ok Estou em modo sneaky Ah não Eles viram Tarde demais Ok Esquece o modo sneaky Vou sair daqui Está a chover Claro Perfeito Tá Ok Nem pensei em acertar-me com essas flechas Se não Se não Se não O que é que acontece? Digam-me O que é que acham que acontece? Se me acertarem com essas flechas Morrem É isso que acontece? Ah Ok Sim Eu sei Eu sou Eu sou a pior pessoa do mundo Eu sou maléfica Eu sou Eu sou mau Sou uma má pessoa Mas eu quero lá saber Olha ali aquele tipo Vou tentar matar-me Ok Ok Eu sou o pior ninja do mundo Não consigo subir escadas Não Vem cá Ok Vem lá Vem lá Vem lá Vem lá Posso ativar o checkpoint agora Fiche Obrigado Estou quase a subir de nível outra vez E aí Para onde é que eu tenho dia? Tá Obrigado Seta mágica Não penses Nem penses Nem penses É que nem Ah pá Sério que fizeste cair Não Não Sai daqui Sai Sai daqui Sai Sai Simplesmente Sai Da Aqui Ah Toma lá Toma Opa Isto não está a funcionar muito bem Sou capaz de morrer agora se eu não usar uma poção 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 Rápido Obrigado Ok 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 Subi de nível O que é que foi? Eu não percebi Ah o coração extra Ok Fiz 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 Já vi Reparei na diferença Ótimo Opa Vem Vai 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 Morre 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 Ok Agora vão vocês E se ele me tirar outra coisa daquelas Vai Atira Ele não me tirou Sério Eu quero dizer ele me tirou Mas tipo Ah Se vocês continuarem a fazer isso Não continuem com isso Senão Senão Vocês não gostarão de mim Quando eu estou irritado Ok Vai Rápido 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 Hã Então Então Estou a brincar Isto te dá Isto te tira Imenso Isto não tira Isto não regenera Assim tanto Como as pessoas normais As pessoas normais Regeneram sempre Até máximo Não interessa quantos corações eu tiver Ok Eles estão-me a atirar Eles estão-me a atirar Como uma Como uma Vou morrer daqui um bocado Não 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 Vou morrer Vou morrer Vou morrer Vou morrer Se mais Se mais eu vou sair daqui Vou sair daqui Eu saio Eu vou sair Eu vou-me embora Não 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 Ajuda Pá Morri Bolas Ok Tá Eu tenho-me mesmo agora De ir mais Mais sneaky Do que antes Vai ser daqui Pois eles não sabem A boa parte com eles É que eles não sabem Batalhas Ah eu agora tenho as minhas pessoas de volta Fixo Obrigado Sim eu sei Eu não pedi para me dizeres onde é que eu vou Agora vou sobreviver Porque eu agora estou pronto para vocês Agora estou pronto para tudo o que vocês fizerem Morre 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 Ok agora tu Quem é o próximo Quem é o próximo Subi de nível Fixo O que é que foi Ah é aquele coração Mestre Fixo Ok E regenerou a minha vida toda Pois 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 Boa Ah É Gaan Só energies Bien E É É À É Ó Ó É Ó Ó Ó Pronto, já morreu aquele. E agora vais tu. E tu? E tu? Ufa! Acho que está toda a gente. Desta vez, sobrevivi! Consegui! Tendi por aqui. Tá, fiz. Oh não! Mais! Mais não! Ok, vamos lá. O Shuno tem um ataque 1 hit. Espera, este tipo é mais resistente. Ok, acho que o 1 hit é só o meu menos. Eles repararam em mim agora. Oh meu Deus, o Senpai reparou em mim. Pronto, é o que eu tenho de ir exatamente. Ok, 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 ok. Vocês vão continuar a matar-me? Tá, já percebi. Esse é o acordo então. Vocês tentam-me continuar a matar e eu continuo a matar-vos. É esse o acordo? Fiz. Tá, continua, continua, continua. Este está a ficar um bocadinho longo. Vou tentar acabar o vídeo daqui um bocado. Continua, continua a apanhar vidinha. Então, acho que só precisava disto. Tá. Uh! Yey! Por aqui. Tu 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 tu. Hum, tá. Para onde é que eu tenho de ir? Esta seta é mesmo confusa. Está a ser. Estás-me a confundir, seta mágica. Onde é que é suposto eu... Oh! Oh! Já percebi. Tá. Ok. Tá, por aqui então. Seta mágica! O quê? Isto é tão confuso! Por onde é que é suposto eu ir? Hum? É suposto eu libertar os animais ou o quê? O jogo quer que eu liberte os animais? Todos? Seta mágica. Então... Ah. Tá. Ah! Ok. Vês me matar então. Tá. Fiz. Lembras-te do nosso acordo. Tu tentas, eu consigo. Por onde é que é... Seta, estás-me a confundir! Seta! Opa! Seta, estás-me a confundir! Opa! Por ali? Espera aí! Será que é por aqui? Eu não pensei... A Seta está-me a confundir! Este é bem confuso! Opa! Falta aqui um ponto de XP! Então os pontos de XP não desaparecem logo! Não desaparecem quando... Depois de algum tempo ele fica ali até... Fica ali para sempre! Tá! Hum... Então... Hum... Hum... Por aqui? Acho que é por aqui! Eu vou por aqui! Porque eu acho que o jogo diz para eu ir por aqui! Acho! Não sei! Mas acho! Por isso eu vou por aqui! Isto é mais difícil do que parece! Tem de estar sempre a carregar no botão A e D! Para fazer esta coisa! De... Da corda! É mais difícil do que parece! Há inimigos por perto! Ipá! Ali há inimigos! Deixa só... Eu vou lhes emprestar uma... Uma festa! Preparem-se para a party pessoal! Estou em modo sneaky ainda! Ixi! Ainda bem! Tá! A party não nos acertou! Oh meu Deus! Eu vou por cima deles! Oh meu Deus! Eu vou mesmo por cima deles! Não me lembro de quase nada do que eu fiz neste jogo! Antes de... Olá! Eu não devia ter feito aquilo! Eu acho que... Eu acho que agora... Diz-me que agora não é um boss! É? Não! Não é! É? É? Eu não sei! Eu tenho que ir por ali, mas... Isto é... É um boss? Ou o que? Isto é... Eu não percebo! O que é que é para fazer? Eu acho que isto é um boss! Pessoal! Eu acho que isto é um boss! Vai ser outra coisa gigante! Não vai... Oh não! Vai ser um boss! Porque eu vou botar o boss e depois vamos acabar o vídeo! Não é? Iiii... Sim! É! É! Vamos lá! Boss! Ok! Estamos aí pelas escadas! Posso? Olá! Vamos por aqui! Oh meu Deus! É! É! Ah! Tem bigode! Oh meu Deus! Senhor! Você é nojento! Ah! Estas coisas podem me matar! Estas bombas de gás! Estas bolas de gás podem me matar! Vou atirá-las contra ti! Não é que isso faça assim tanto sentido! Mas pronto! Ah! Como assim? Ok! Estas mais? Estas mais? Ok! Vai! Vai vai vai! Espaço! 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 Ah! Não deu! Não deu! Vou tentar outra vez! Eu não me lembro deste quick time event! Espaço! 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 Vai aqui! Bom! Matei uma vez! Já a metade da vida dele já está destruída! Este tipo é capaz de ser um bocadinho mais fraco do que o outro! Não! Odeio os teus gases! Não! Para de peitar em mim! Para! Espaço! Ai meu Deus! Este tipo é tão irritante! Ele não vai parar de pensar! Ah! Não! Tu vens cá! Tu vem cá! Tu vem cá! Vai outra vez! Vai outra vez! Vai outra vez! Vai outra vez! E faz isto outra vez! Ai meu Deus! Agora tenho de fazer isto três vezes! Tenho de fazer isto outra vez! Não é? Ah! Au! Ok! E para já! A primeira coisa que eu tenho de fazer é escapar destas bolas de gás! Espera! Isto não me dá dano! As bolas de gases não me dão dano! Elas só me puxam! Elas não me dão dano! Ah! Toma! Elas têm um inimigo mais fraco de sempre! Elas nem sequer me dão dano estas coisas que ele faz! Para me atacar! Assim que ele mandar aquela bola de gás gigante! Ai meu Deus! Ah! Ok Wario! Não! Não! Cuidado com o bote! Ok! Isto já me dá dano! Isto já me dá dano! Fica longe! Longe! Rápido! Fica longe! Fica longe disto! Fica longe disto! É agora? É agora! Pronto! Eu vou para aqui! Eu vou para aqui! Para aqui! Vem cá! Ah! What? Então! Morri! Eu morri! Ok! Eu desculpa ter dito que eras o inimigo mais fraco de sempre! Eu peço muita desculpa! Ele tem de estar mesmo atrás de mim! Não tem? Agora! Ah! Pá! Ele tem de estar mesmo atrás de mim! Ele tem de estar mesmo atrás de mim! Ah! Ah! Vai me matar assim! Ah! Isso! Finalmente! Ufa! Ah! 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 Pronto! Agora é melhor usar aquela poção! Para me regenerar um bocado! Agora ele vai começar a fazer estes super pum! Quer dizer, ainda não. Para já é só estas bolinhas que nem sequer me dão dano. Desculpa ter dito que eras o inimigo mais fraco de sempre. Ainda há bocado, estou acabado por me matar. Este é o inimigo mais estranho de sempre, definitivamente. Ele taca com puns. Oh meu Deus! Então era isto que o tipo queria dizer com um fim mal cheiroso, hein? Vai! Oh pá, não... Sai daqui, sai daqui, sai daqui, sai daqui... Sai daqui, sai daqui, sai daqui... Oh pá, não! Isto apanhou-me, isto apanhou-me! Isto a coisa apanhou-me! Ah! Não, para! 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 E para! 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 Ok, podes parar com isso, por favor? Isto está a ficar mesmo irritante. Ok... Isto aí está me dando também. Ok, este é o pior boss de sempre. Isto é horrível. Eu estou a ser destruído por um pum pum. Estou a ser destruído por peiros. Ah! Claro! Tem de ser exatamente no momento certo. Ele também faz aquilo, a sério! Ah! Não! Foge! Foge! Foge rápido, rápido, rápido! Rápido! Odeio isto! Odeio-te! Ah! Vai lá! Isto está me dando também. Vai! Isso! Consegui! 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 Fiz! Morre! Morre! Barra de espaço! Barra de espaço! Isto vai ser o boss mais difícil de sempre, é capaz. Ok! Ok! Ele agora vai fazer o super pum! Tem cuidado! Ah! Não! Ainda não! Tá! Acho que se eu ficar aqui ele não me acerta com isto! Pode me acertar ainda! Cá por trás do posto, assim ele não me acerta! Vou ficar aqui atrás! Opa! Agora já me acerta! Agora já me acerta! O que agora é onda de choques! Super onda de choques! Se mais eu vou ter de usar as últimas pessoas que eu tenho! Para este tipo! Opa! Opa! Eu ainda não! Isto é mesmo estranho ainda! Ele está a usar puns! Para me tentar atacar! Tentar matar! Desta vez vais! Desta vez vais ao fim! Desta vez vais ao fim! É o teu fim agora! É o teu fim! É o teu fim! É o teu fim! É o teu fim! Epá! Não! Não! Estira-me alguma stamina ainda por cima! Vais fazer isso outra vez? Ou... Ah! Não! Não vais! Ok! Ah! Meu Deus! Assim que ele fizer aquela super bomba de gás para me atacar... Não! 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 É onda de choques! É onda de choques! Ok! Ok! Tem de ter mais cuidado! Se mais eu vou para aqui! Isto cobre o campo inteiro! Ficou eu! Isto! 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 Vai 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 vai! Yeah baby! Oh yeah! Toma lá, peidão! Eu acho que ele vai explodir. Oh meu Deus! Ele explodiu, gasses! Ah, que cheiro! Eu vou acabar o vídeo por aqui, meu. Olá! Ah, estou! Temos mais notícias importantes. Outra vez? Espero que sejam boas notícias desta vez. Olá Sr. Warlord! Temos mais notícias. Boas notícias desta vez, eu presumo. Bom, não tão bom. Desculpa. Não aconteceu. Não correu muito bem. Não foi minha culpa. Foi a forma deles. Eles é que não seguiram as minhas ordens. Tio imbecil! Oh! Oh, ok. Já tive o suficiente deste ninja e os seus amigos. Mas o seu fim vai ser inevitável. E ele vai mandar este boss. Ok, fixe. Quero saber desta cutscene. Ok, seja mais! Eu vou acabar o vídeo por aqui. Se vocês gostaram, não se esqueçam de deixar um like no vídeo. Inscrevam-se no canal para se quiserem mais. E ativem as notificações para saberem sempre que ouvir um novo vídeo. E até a próxima! Adeus! E ativem as notificações para saberem. Deixas ruas e agregas. Música Música